E aí gurizada Vamos dar uma acelerada As vezes parece que falta Falta a gente dar uma acelerada Para as coisas ficarem boas Não que não estejam A sorte eu vi o ronco O vento batendo No peito do cara Tudo vai embora Fica só coisa boa Bom, agora Próximo passo Eu quero fazer um curso de pilotagem Aqui em Porto Alegre A gente tem em torno de Três opções De cursos Então o vento Já tiveram dois Mas não encaixou ainda Nos meus dias Vamos ver se no próximo Eu consigo fazer Eu estou aguardando Meus espelhos Que estão Ainda estão nos correios Esperando liberação Os meus manetes E manoplas Já estão a caminho Também Como eu falei no outro vídeo O Server Eliminator Já está no Brasil Estou aguardando Chegar nas minhas mãos E vem também O Speedo Healer O Speedo Healer É um dispositivo Também da Realtec Que Melhora Melhora não Ele Elimina Aquela diferença De Deodômetro Que a moto tem Ou seja Em torno de 10% Na velocidade Dela E isso vai fazer Vai ter Vai causar duas coisas Na moto Uma Vai reduzir A quilometragem Percorrida dela Por quê? Porque Quando ela marca Sei lá 100 km por hora Na verdade A gente está Em torno de 90 90 e pouco Km por hora Essa diferença Para cima Faz com que A quilometragem Da moto Também ande acima E esse Speedo Healer Ele faz Essa correção Corrigindo isso Ele também Corrige A velocidade Final da moto Ou seja Motos que como A MT-09 Tem Um limitador De velocidade A 225 Fazendo essa correção Esse limitador Desaparece Tanto é que a gente tem casos De MT-09 Fazendo 267 Então Esses Essas duas Esses dois dispositivos Eletrônicos Chegam essa semana E aí É ir colocando Na moto E aí Eu vou fazendo As atualizações Para vocês Pena que a minha estrada Aqui não ajuda Um pouco A dar uma aceleradinha Eu Umas duas semanas Depois que eu tirei A moto Eu inverti O Inverti o câmbio Da moto E gostei Gostei muito mesmo Parece que ela Ela fica mais fácil De De fazer Os câmbios Tanto para baixo Quanto para cima Que na real Daí é invertido Tanto aumentando Marcha Quanto diminuindo Marcha Ela Sei lá Fica mais intuitivo Eu Eu gostei Eu gostei bastante Embora nunca tivesse usado O câmbio invertido Primeiros dias Aí a gente tem que prestar Bastante atenção Para não errar E depois A coisa se torna automática Bem tranquila Aquilo mesmo Aqui Às vezes não dá para abusar Porque tem umas Viaturas escondidas E aí o cara Está a cento e pouco Já dá Já dá merda Tchau É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.